O animador é criança, você vê catequista, catecúminos, as pessoas que acolhem os visitantes, essa acolhida com a bata, tem criança, tem uma criança de 6 anos de bata acolhendo os adultos. Incrível, não é? E tá repleto. O animador será um encontro dedicado às famílias maiores para as formações em salão da comunidade metálico e no salão da paróquia natura. Amém!